Olá, estamos na última semana e foi um prazer estar com você durante esse período. Nesta semana, teremos uma atividade e a prova presencial no polo. Os objetivos da atividade da semana são analisar os diversos estilos de aprendizagem e as implicações no trabalho pedagógico do professor, identificar espaços formais e não formais de aprendizagem e discutir metodologias e práticas pedagógicas para o ensino na EPT. Você deverá visualizar as orientações da quinta semana, ler os textos Práticas Educativas e Ambientes de Aprendizagem Escolar, Relato de Três Experiências e o texto Estilos de Aprendizagem, após produzir um texto online. O texto online é um tipo de tarefa que o aluno não precisa de editor de texto instalado dentro do seu computador, pois o texto do aluno será construído aos poucos em espaço disponível dentro do próprio ambiente virtual, AVA, podendo o aluno editá-lo para aperfeiçoá-lo, caso sinta necessidade, a qualquer momento e quantas vezes quiser, dentro do prazo da tarefa. Você não precisa enviar o texto, pois a sua produção já será realizada direto no ambiente. Esse tipo de produção não necessita de formatação. Bom, sobre a prova presencial, você já sabe, será no dia 28 de junho de 2014, horário a ser informado pelo tutor presencial. Nesse dia, você deverá postar o arquivo finalizado. Aproveite esta semana para concluir a escrita do memorial de formação, fazer uma revisão, observar a coesão, coerência, clareza, formatação e revisão ortográfica. Lembre-se também de reservar um tempinho para a organização da apresentação, que será individual no polo. Como você já sabe, todas as informações sobre a produção e a apresentação do memorial constam no fórum especial e nas informações disponibilizadas na sala. Desejo-lhe sucesso em sua caminhada. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segundo Timóteo 4, 7.